Sejam bem-vindos... Como eu começo esse vídeo, cara? Sejam bem-vindos a... Dating Simulator de Nagito Komaeda Eu serei o seu host, Nagito Komaeda... Digo, eu serei o seu host nesse vídeo de hoje Eu não estou nem um pouco confortável para esse... Komaeda Dating Sim É bem auto-explicativo o nome, eu tenho que concordar Céus... Onde eu estou? Esse barulho... São ondas? Cara, esse barulho é tudo menos ondas, what the fuck? Onde eu estou? Eu abro meus olhos e contemplo o céu azul safira Parece a cor normal de céu, mas é o paraíso Eu fui morto Caramba, eu não consigo me lembrar O que? Meu Deus! É uma print da Jabberwock Island Ei, você! O que faz aqui? Eu já estou assumindo que eu sabia que era ele! Na minha frente tinha um homem bem alto Com o cabelo bem bagunçado Inclusive, eu tenho a peruca aqui Pera aí Eu tenho a peruca aqui também Mas eu não sabia como colocar E ela está parecendo um rato morto dentro desse saco Eu não ia me dar o trabalho de pentear ela e coisa e tal Então, quem sabe no futuro? Ou melhor Quem sabe no futuro? Enfim, Nagto Quem é você? O meu nome é Nagto Komaeda Cara, faz muito tempo que eu não faço a voz dele Minha nossa Você é um dos caras que vieram de viagem pra cá Veio com sua família e ficaram um tempo aqui Eu sou mesmo um lixo É, você é, cara Ah, tá tudo bem Obrigado pela explicação, eu acho Deve ter batido na minha cabeça em alguma coisa E aí eu me esqueci onde eu estava Olha, eu não quero te assustar nem nada mais Seus pais, eles deixaram a ira já tem um tempo, sabe? Você estava dormindo e tal Pera, eles foram sem mim? Mas por quê? Era meio que umas férias que eles queriam tirar sem você De qualquer forma Bum! Um trovão? What? Chuva? É melhor irmos para a cabana Ou então O meu cabelo vai ficar todo desbagunçado E com isso, Comaeda e eu corremos para a nossa cabine Cabana Para escapar da chuva Porém, eu sentia que tinha alguma coisa estranha Como se eu já conhecesse ele Enfim, eu entrei na cabana Ei, aqui é o autor Só queria dizer que Essa é a parte que você namora Comaeda What? Se você fizer a pergunta certa Ele pode te contar alguns segredos Eu não quero descobrir quais são os segredos do Nag Clique no Comaeda para começar Por que que meu mouse está... Uh Uh E aí, Nagto Bem, agora que estamos sozinhos aqui O que acha de nos conhecermos um pouco melhor? Tipo um... Encontro? Talvez sim Ele é um pouco estranho, mas parece gente boa É, ele só... Ele só aparece, cara Eu sou o Hadmy a propósito Eu não sei, eu sou o Hadmy Do que que deveríamos conversar? Eu já te disse o meu nome Ah, não Vamos começar por isso, então Eu sou o Comaeda E você? Oh, apareceu Eu não acho que vocês conseguem ver Mas apareceu um prompt aqui Pra eu botar o meu nome É bem rudimentar esse troço Tails Mas que nome tão lindo É como música para os meus ouvidos Ok, valeu Por que que eu tô com essa cara de fofinho? Não tem problema, Tails Tails Meu Deus Ele me chamou de Tails What? Todas as garotas vendo esse vídeo Devem estar morrendo de inveja aqui agora Nós estamos nos dando bem Ahm O que que eu vou dizer agora? Ah Ok Eu não sei como Eu não sei se eu quero agradar ele agora, né? Vou chamar ele de lixo Acho que ele gosta desse tipo de tratamento, na verdade Droga Céus Você não tem esperança mesmo, não é? What? What? Nós vamos ter que mudar isso, Tails Senpai Eu vou te amarrar em correntes e te ensinar uma lição What the fuck? Você não sabe se isso é bom ou ruim Bad ending What? Ah Começamos bem Tá legal, vamos tentar de novo Ah Me conte sobre você Por favor, não me dê outro Bad ending daqueles Bem, você já sabe o meu nome, então Que tal Falar-me sobre o meu talento? O meu talento é sorte Eu sou super colegial sortudo Sorte? Isso sequer é um talento, acredite É Ah, sim Tem sido o meu talento desde Desde que eu era jovem Agora que eu estou velho Com o cabelo grisalho Eu já não me lembro mais tão bem Desde que eu era jovem Eu acreditava ter uma sorte imensurável Mas esse era o problema Sempre que alguma coisa de sorte acontecia Azar vinha logo em seguida Por exemplo Quando eu era jovem E eu estava em um avião Com os meus pais Podres de rico Nós estávamos voando no avião Que foi Ele foi Foi preso por terroristas O voo dele foi atacado por terroristas A minha sorte foi que um pequeno meteoro Caiu e acertou o terrorista Mas logo depois do meteoro O azar veio What the fuck O meteoro acabou ricocheteando E matando os meus pais Eu era apenas o último sobrevivente What the fuck O meteoro caiu no avião E matou o terrorista e seus pais Logo depois eu fui a um doutor Que disse que eu tinha demência E linfoma Eu não sei como que é isso em português Mas eu mal tinha sequer um ano de vida What the fuck Teu maluco Oh merda Não Ok Outro berene Ok Eu acho que a gente começou com o pé errado aqui Na Agito Eu sinto muito Pelos seus pais E por você ter demência E Linfo Sei lá o que Tá tudo bem Porque agora eu tenho você What the fuck Do nada ele mudou a expressão dele Pra Você é meio estranho cara Não vou negar É eu entendo Afinal eu não passo de um pedaço de lixo Ah você pode se chamar de lixo Mas eu não Damn right Esse vai me dar um berene Não vai Ele tá me olhando com essa cara Eu tô morrendo de medo agora Não Ok Então você tem algum hobby Hobbies Espalhar esperança para os outros Eu devo estar cuspindo muito Enquanto eu tô fazendo a voz dele Eu sinto muito Já chega de falar de mim Você tem algum talento Garotinha Ele me chamou de gatinha Mas Gatinha Outro prompt apareceu aqui Eu vou ter que escrever meu talento Vocês vão descobrir na hora Oh então você é um super colegial Fazedor de vozes de anime Entendi Eu poderia ter posto só dublador né Agora que eu parei pra pensar Mas eu ainda não sou um então Mas que talento incrível Oh Valeu Comaeda Eu acho Sem problemas Super colegial gatinha Esse não é meu talento Como que você Fez pro seu cabelo Ficar desse jeito É eu também quero saber Tem uma peruca aqui Que eu meio que quero Ah você quer mesmo saber É o seu cabelo é bem Interessante Eu vou te mostrar Uma imagem Do google Wait what 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 Eu juro Isso não é edição Tá aparecendo no jogo Ele usa choque Ele toma choque Pra pentear o cabelo Eu não vou fazer isso Com a minha peruca Eu sinto muito Onde diabos eu tô afinal Viu Eu te conto se você Se ajoelhar E lamber os meus sapatos Ok Não O que Não Não Espera você Não precisa fazer isso Eu fui sarcástico Seu estúpido Eu te conto Eu te conto se você Prometer Não ficar com raiva Ok ok Eu prometo A verdade é que você Não veio para cá De férias Não tem ninguém nessa ilha Além de nós Enfim Eu Tava fingindo cometer suicídio E quando as outras crianças Tavam indo embora da ilha Eu Talvez tenha Te derrubado Pra que você Ficasse na ilha Comigo Por toda a eternidade Filho da Ele tá brincando Não tem como Isso ser verdade Sem ressentimentos É piada Não é É sério que você Não liga Não É piada Não é Caramba Ele deve gostar Mesmo de mim É Claro Não me olha com essa cara Nagito Ok Como que eu faço Agora Eu não quero ir direto Ao ponto Cara Mas isso já é ir direto Ao ponto Você gosta de mim Nagito Eu sei que acabamos De nos conhecer Mas você Gosta de mim Ou coisa assim Eu não sei Por acaso Você gosta de mim Ah Você tá se fazendo De difícil Não é Eu acho que qualquer Uma dessas duas opções Vão me levar Pra um bad ending Então Eu Me sinto Como Borboletas Quando estou perto De você Borboletas Não é possível Me desculpa Eu tô sendo estranho Aqui Nem um pouco Pra cacete Eu só Nunca fiquei Tão feliz Conversando Com alguém Desse jeito Eu acho que Gosto de você Também Tails Ah Beijá-lo What? Eu só tenho essa opção Era um delicinho Eu tinha que saber disso Né? Oh Esse jogo É muito mal feito Meu Deus Não é De soltar Isso daqui É realmente Um lábio De batom Na cara Do Nair Ah Ai não Vocês se casaram Final feliz Putz grila Deixa eu ver A outra opção Que tinha Calma lá Ok O que acontece Se nós formos Direto ao ponto Agora Ah Ir direto ao ponto Você e eu Sozinhos Nessa cabana Ninguém Tem por perto Tem até uma cama Oh Ah Ah Eu Vamos lá Cabeça de Marshmallow Eu não tenho certeza Quanto é isso Eu Oh Meu Deus Sim Você quer morrer Virgem Por acaso Minha nossa Velho Quer saber Tem razão Vamos espalhar Esperança Censurado Ai Meu Deus Cara Ok Eu acho que Esse foi O Nagto Com a era dele Em cima Estão me perguntando Se vocês tiveram Tanta sanidade mental Quanto eu Pra ver esse vídeo Até o fim Mas Se vocês tiveram Deixa o seu like Se inscreve no canal Se esse vídeo Chegar a dois mil likes Eu posto uma foto No meu Instagram Com esse cosplay Com a peruca Talvez Não sei Quem sabe Então é Me sigam lá Se vocês quiserem Ver isso acontecendo E É Eu pretendo fazer Mais vídeos De Danganronpa Aqui no canal Qualquer tipo De conteúdo É bem vindo Menos o fangame Aquele fangame Lá do SDR2 Chega Não vai rolar É muito feio Aquele jogo Se você quiser Me ouvir Fazendo mais vozes Como essa Eu tenho uma série Inteira De Danganronpa 2 Que eu tive que Dublar o Nagto Então Seja bem vindo A ir lá Eu não recomendo Nem um pouco E é isso Obrigado por assistir Até mais Tchau 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 E aí E aí E aí